Acontece que lá atrás eu não era professor, mentor, escritor, nada disso. Quando eu comecei a estudar, eu era simplesmente um bancário há quase 10 anos, um péssimo aluno e eu só queria uma coisa pra minha vida. Ter um salário bem melhor do que aquele que eu tinha e não ter encheção de saco todo dia. Eu não queria mais dormir pensando em metas de venda e acordar pensando em metas de venda. Era isso que eu não queria pra minha vida mais. E claro, eu morria de inveja dos meus colegas que eram servidores e diziam assim Eu tenho duas férias por ano, eu tenho minhas férias normais e final de ano, dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, eu não trabalho.